Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou Jane, se foi a primeira vez que está passando nesse canal, por favor, se inscreve, comenta, compartilha, faz parte dessa família, ativa as notificações, são três vezes na semana, segunda, quarta e sexta, de vez em quando eu boto um videozinho extra, pequeno, sabe, um videozinho pequeno, dia de segunda-feira é também vídeos curtos, eu gostaria de ter sua companhia aqui nessa casa, muito obrigada, oradores da casa, o meu abraço, o meu carinho, muito obrigada, minha gratidão. Nosso tópico de hoje, uma reflexão sobre consciência do narcisista, todos nós em algum momento paramos para pensar nossa vida e fazemos reflexões ou introspecção sobre nossos erros, nossas falhas, coisas que fizemos que não foi legal, de perdão a Deus, nos arrependemos, às vezes ficamos com remorso, porque isso faz parte do ser humano, de ser um humano. Para quem não sabe, eu gostaria de dizer que esse canal, eu falo de estudo de personalidade, principalmente sobre narcisismo, mas esse é um canal de psicoeducação, onde eu falo de uma forma para você realmente entender determinadas coisas para melhorar a sua qualidade de vida e entender seres que têm problemas de relacionamentos, você saber conviver com essas pessoas. Então, digamos que o narcisista fosse em algum momento pensar realmente no que ele fez, ele ficaria assombrado, atordoado. Certamente, se fosse uma pessoa normal, ou se tivesse um momento de lucidez, ele faria uma bobagem, porque a gente sente vergonha de coisas que a gente faz que é normal, normal que eu digo do ser humano. Você está estressada, sobrecarregado ou sobrecarregada, e aí você, um momento, você descarrega, você explode, você explode com o filho, com o irmão, com a mãe, você bate porta, mas depois você pede desculpa, né? Ai, me desculpa, naquela hora eu estava, perdi o controle, não sei o que está acontecendo comigo, e a gente dá um abraço na pessoa e fica tudo bem. O narcisista não faz isso porque ele não tem certo e do errado. O narcisista, ele tem um senso direito muito ativado, então ele acha que ele é uma pessoa certa e que o resto do mundo está errado. Então, se o passado voltasse para assombrar ele, ou seja, se ele tivesse um momento de lucidez, o que será que iria acontecer? O narcisista vai envelhecer como qualquer outra pessoa, o narcisista pode adoecer como qualquer outra pessoa. Então, eles envelhecem, os filhos não querem saber dele, apesar que eu conheço muitos filhos de pessoas tóxicas que amam seus pais, mas querem distância, então os filhos não querem ficar próximos, às vezes não querem nem ouvir falar. A pobre coitada ou o pobre coitado que vive com eles na atualidade estão esgotados, estão machucadas e machucados, não querem também, estão ali por alguma necessidade ou para cumprir alguma missão espiritual que a gente não sabe. Então, as pessoas que tiveram relacionamento com o narcisista normalmente bloqueiam eles, se afastam dele. Quando uma pessoa se afasta do narcisista ou de qualquer outra pessoa tóxica, é porque houve uma quebra do vínculo traumático. O que é vínculo traumático? Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui para vocês. O vínculo traumático é uma ligação que você cria com uma pessoa que te maltrata ou que te maltratou, que você não consegue, você cria um vínculo e você não consegue te afastar dessa pessoa. Como é que acontece esse vínculo? Maltrato, recompensa. Maltrato, recompensa. Maltrato, recompensa. Então, a pessoa te maltrata, depois ela te recompensa. Ela não pede desculpa, ela não sente remorso, ela não se arrepende, mas ela faz alguma coisa para você entender, entender. Preste bem atenção. Para você entender que você é importante para ela ou que você deve ficar com ela. Você entender. Ela não vai falar isso. É um exemplo. Narcisista brigou com você, ou a narcisista te bateu, te xingou, te reduziu a pó. Aí ele sai, pega a chave do carro, ou se não tem carro, vai lá, sai, bate a porta e foi embora. Mais tarde ele volta, ou ela, como se nada tivesse acontecido, pode te trazer um presente ou não, mas pode te recompensar com uma noite de sexo e de carícias e de amor inesquecível. Essa é a recompensa. Então, assim, aí você, a sua mente enlouquece. Aquela pessoa fez aquilo comigo pela manhã ou pela tarde, e agora à noite essa pessoa me deu essa bomba de prazer, de felicidade, de amor, de orgasmo, de remônios, enlouquecida. Aí você pensa que aquela recompensa vai se perpetuar, mas não vai. E aí você vai criando esse vínculo. É assim que eles criam o vínculo. Eles ferem de recompensa com alguma indulgência, com sexo, com presente, com uma coisa que você queria, desejava há muito tempo, dependendo da gravidade, do ferimento emocional que a pessoa faz em você, pode te dar uma coisa que você sempre se desejou. E aí você vai ficar naquela dúvida se realmente aquela pessoa gosta ou não gosta de você. Se aquela pessoa fez aquilo por doença, por maldade, por perversidade, ou o quê? Ou por que aquela pessoa fez aquilo com você, entendeu? Então, quando uma vítima consegue se afastar dessas pessoas, houve a quebra desse vínculo, que foi construído através de momentos de recompensa. Mesmo que seja, nós somos tão carentes de amor, nós, o seu humano, somos tão carentes de amor, que a pessoa pode passar um ano nos maltratando e se nos der 20 minutos, meia hora de amor, a gente esquece um ano de maltrato. Isso é estatístico, gente. O narcisista é suscetível a Hoover, ou seja, a aspirar você de volta quando você o deixa, ou a deixa. Isso não é uma coisa boa. Quando você deixa uma pessoa tóxica, que você retorna para ela, você vai sofrer punições que você jamais imaginou. Você vai sofrer muito gás light e punição mesmo, sabe? Punição, todo tipo, tratamento de silêncio, xingamento, humilhação, depreciação, diminuição, etc, etc, etc. Geralmente, depois de uma volta, fica cada vez pior. Isso é se a pessoa for tóxica, porque não é só narcisista que é tóxico, tá? Falei para vocês. Esquizofrênico, borderline, tem um tipo de borderline muito severo. TD, tem um tipo de TD, AHA, que as pessoas são bastante agressivas, irritantes e desrespeitosas. Irritadas, são pessoas irritadas. Bipolar, fisofrênicos e várias outras e outras doenças, né? Várias e várias outras doenças. Os melhores amigos não querem saber deles. Então, eles envelhecem sozinhos ou alguém tem compaixão deles e vai cuidar deles. Por algum interesse, se eles tiverem alguma coisa para deixar para essa pessoa. Porque quando eles envelhecem, homem, depois dos 40 anos, é insuportável. Ele piora, gradualmente ele vai piorando, depois dos 40 anos. A mulher, depois da menopausa, gradualmente ela vai piorando mesmo, mas piora mesmo. Eu estou falando de pessoas tóxicas, gente. Eu não estou falando de pessoas normais. A mulher normal, na menopausa, ela tem uma série de problemas. Agora, uma mulher que tem problemas mentais. Como é que essa mulher não vai ficar na menopausa? Porque existe um declínio dos hormônios, hormonal, né? Então, o declínio hormonal faz com que todas as doenças comportamentais e mentais piorem. O homem também diminui os seus hormônios, né? Testoterona e outros e outros e outros. Então, as pessoas que conviveram com o narcisista, elas desapareceram. Elas vão desaparecer. Porque ninguém aguenta pessoas tóxicas há muito tempo. Você pode dizer assim, mas eles podem dizer assim, eu não sei porquê. Essas pessoas se afastaram de mim. Por vários motivos. Dramas, negatividade, desrespeito, agressividade, traição, triangulação. Todas as coisas que a gente sabe que uma pessoa tóxica pratica. Outros estão sempre pedindo ajuda. Outros prometem recompensas. Os macacos voadores normalmente se afastam do narcisista. Porque quando eles vão fazer esse trabalho sujo pro narcisista, eles estão esperando alguma coisa. Mas o narcisista, ele engana, engana, engana. Ele enrola, ele enrola, enrola, enrola. Porque o narcisista é assim. O narcisista é mão de figa. O narcisista não dá nada pra ninguém. Nem mesmo com as pessoas que eles dizem que amam. São mesquinhos. São pessoas que fazem questão de qualquer coisa. Porque eles pensam que eles são eternos. Que eles nunca vão morrer. Que fazer algum agrado, algum benefício, algum ajudar alguém. Pra eles, isso é sacrifício. Eles não querem fazer sacrifício por nada nem por ninguém. Então, o narcisista, como é o fim do narcisista? Ele é consumido por ele mesmo. Porque o narcisista, ele tem uma consciência. Que uma hora, essa consciência vai cobrar dele, vai dizer a ele ou a ela. Vai ser um diálogo muito difícil do narcisista ou da narcisista com a própria consciência. Então, ele será consumido por eles mesmos. E possua de memórias, sem nenhum significado, superficiais. As memórias do narcisista serão superficiais. Todos os relacionamentos que eles explodiram, que eles destruíram. Do potencial de promessa que eles não cumpriram. Todas as portas que eles fecharam pras outras pessoas. Tudo isso, gente, nem que seja na hora da morte, vem à tona. Então, o narcisista, ele tem até sorte. Ele encontra pessoas que amam ele loucamente ou ela. Eles encontram pessoas que ajudam eles. Eles encontram pessoas que ajudam até energeticamente. Pessoas que abrem caminhos para eles que eles nem sabem. Mas eles percebem que a aproximação com aquela pessoa, a vida dele mudou para melhor ou a vida dela. Mas eles não têm gratidão por nada. São pessoas ingratas. São pessoas que não têm gratidão. Então, eles nunca vão pensar nisso. Porque se eu estiver passando alguma dificuldade, ou mesmo que minha vida estiver normal e alguém se aproximar de mim. E eu perceber que a minha vida começou a mudar, eu serei grata. Porque eu vou perceber que aquela pessoa teve uma energia boa para mim. Mas narcisista, não. Ele encosta nas pessoas que ele sabe que tem boas energias para eles. Que eles vão crescer na vida através da energia daquela pessoa. Mas eles não têm gratidão. Eles não têm gratidão. Entendeu? Mas vai chegar uma hora que ele será consumido por todos esses pensamentos. Das coisas que eles fizeram. Das portas que eles fecharam. Das pessoas que eles rebentaram. Dos abusos emocionais, psicológicos, mentais e espirituais. Ele também vai chegar o momento que eles vão pensar no que eles tiraram de você. O quanto prejudicaram sua família, seus amigos, tudo o que eles tiraram de vocês. Não são só coisas materiais. São coisas valiosas como amigos, sua família, que eles prejudicaram. A forma como eles lhe isolaram da vida, da sua vida. A forma como eles tentaram destruir a sua vida. Você passa a ser uma pessoa morta, sem cadáver, morta, viva. Eles jogaram você na lata do lixo como uma folha de papel, suja, sem valor nenhum. Ou como uma folha na estrada. Isso é o que eles fazem repetidamente. É um ciclo. É o loop. O ciclo narcisista do estado de depreciação, desvalorização do ser humano que vive junto a ele. Que ama ele ou ela. Entendeu agora? O estágio eufórico do love bomb. O love bomb do narcisista deixa qualquer pessoa num estado de graça que você pensa que vai ser eterno, que vai durar pra sempre. Depois você fica preso naquilo, naquela esperança que aquilo vai se repetir. Você começa a ser funcionário do narcisista. Você começa a fazer um trabalho mental para protegê-lo. Para mudar a vida dele pra melhor. E muda. O narcisista pode chegar na vida de qualquer pessoa quebrado. Ele cresce na vida porque ele sabe escolher as pessoas. Então você começa a trabalhar pra um narcisista sem ele ter montado nenhum tipo de negócio pra você. Aqui ó, mentalmente você trabalha pra ele. Você o ama tanto ou a ama tanto que você quer o melhor pra essas pessoas. Você quer ver a pessoa prosperar, crescer, aparecer. E eles se aproveitam disso. A fase mais longa de uma pessoa com um ou uma narcisista, a fase pior que ela vive é aquela fase. Anos e anos e anos tentando entender a cabeça daquela pessoa. Tentando entender quem é aquela pessoa. Tentando entender como fazer aquela pessoa mais feliz do que o que você faz. Bota uma coisa na cabeça. Se você se considera uma pessoa que tem empatia, uma pessoa doadora, uma pessoa amável, doce. Você não precisa fazer nada por ninguém, mesmo que não seja narcisista. Porque só o fato de você ser essa pessoa que você é, já é o suficiente pra alguém te amar e gostar de você. Ter certeza disso. Então você começa a trabalhar pra um narcisista, mentalmente. Agradá-lo, você tá trabalhando mentalmente. Amá-lo, você tá trabalhando mentalmente. Desejar o melhor pra ele, orar por ele, pedir adeus por ele ou por ela. Você tá trabalhando pra eles. Eles não pedem adeus por você. Porque eles não acreditam em Deus. Aqueles narcisistas que estão dentro das igrejas, eles não acreditam em Deus. Eles estão lá por um objetivo financeiro. Já falei isso. Já vi milhares de vídeos. Milhares não, mas umas dezenas. Então, a fase mais longa que uma pessoa passa num relacionamento com essas pessoas tóxicas, é a fase do abuso. Porque ela não entende aquilo. E ela acha que ela tem culpa, aquela pessoa é responsável por aquilo que tá acontecendo com ela. No descarte, que é o fim do relacionamento, e às vezes haverá outra fase, outra fase após o relacionamento. Após o fim do relacionamento, pode haver outra fase de abuso. Na maioria dos relacionamentos tóxicos, quando eles acabam, começa outra fase do abuso. Pode também haver um ruver, ou aspiração, que eu chamo aspiração. Como todos sabem, quando eles querem atraí-los de volta, eles os farão. E vocês voltarão pra eles. Porque a gente, quando ama uma pessoa, quando a gente gosta, ou quando a gente não entende o que tá acontecendo, a gente quer esclarecer, e muitas pessoas voltam pra saber se o erro foi delas. Por tudo que elas passaram. Elas querem entender. Elas querem entender o que aconteceu no relacionamento delas. Por isso que elas voltam por dias, semanas, meses, anos. E aqueles que não voltam serão perseguidos por anos, e anos, e anos, e anos. Porque é o seguinte, quando o narcisista faz isso, o ou a narcisista faz isso, é porque você foi a melhor fonte, desculpa gente, eu sei que muita gente não gosta dessa palavra. Quando o narcisista fica atrás de você, ou a narcisista fica atrás de você, é porque você foi o melhor suprimento que eles já tiveram. Entenderam? E eles, na verdade, estão sentindo a sua falta. Não por amor, por erro. O ego ferido, e a confusão mental que eles têm. Eles não sabem porque quer você, eles sabem que querem. Porque você é uma coisa boa pra eles, porque você faz bem pra eles. Eles nunca acreditaram que vocês iam se curar. Então eles fazem o teste, pra saber se você ainda o ama. Se você, se eles ainda são irresistíveis. Mas o passado, um dia, vai cobrar deles. Eles vão sucumbir por eles mesmos. Eles vão fazer o teste da água, o teste da sede. Porque eles vão sentir sua falta. E eles vão querer voltar pra beber da mesma água. Só que se você deixou o narcisista, ou a narcisista, você não é a mesma pessoa. Não que você, você pode continuar amando aquela pessoa loucamente. Mas você entendeu que aquela pessoa te machuca. Aquela pessoa te machucou, te feriu. E que você deu tudo. E essa pessoa nunca te recompensou emocionalmente por nada. As suas necessidades não foram alimentadas. Todas essas questões, todas essas coisas que eles fizeram com as pessoas, não deixarão eles dormirem. Eles são ansiosos. Eles são depressivos. E a consciência, quando eles pararem pra pensar lá na velhice, ou lá na doença, ou quando eles estiverem sozinhos. Porque eles serão abandonados até mesmo por os lacaios que ajudaram eles. Que serviram a eles. Que eles não pagam a essas pessoas. Eles prometem fazer isso e aquilo. E não faz nada. Nada. Absolutamente nada. Então eles precisam se acalmar. Precisa acalmar a ansiedade e a depressão deles. Eles precisam dormir. Eles não dormem porque a consciência não deixa. E aí eles vão pra onde? E pra aquele celularzinho que eles têm, pornografia, jogo, não sei o que lá, isso e aquilo, namoro online. E eles ficam dando esses golpes em internet. Porque eles não querem ficar pensando no que eles fizeram no passado. Porque até os filhos se afastaram. Até alguns profissionais não querem cuidar do narcisista. Porque eles são desrespeitosos. Porque eles são debochados. O problema é que ser narcisista é diferente de ser... Todo mundo fica esperto. Quando você percebe que tem alguma coisa errada, você fica esperto. Você não quer mais ficar perto. Você quer ficar longe. Porque o narcisista, ele pensa que ele nunca será desmascarado. Ou desmascarada. Eles pensam isso. Que eles nunca serão desmascarados. Que o enigma chamado narcisista nunca será resolvido. Que o feitiço narcisista nunca será quebrantado. Então, eles acham que eles são um quebra-cabeça que nunca será montado. Que eles podem fazer o que bem quer. Você nunca vai conseguir entender. Mas você entende. Você aprendeu. Se você conseguiu escapar, porque você aprendeu. Você descobriu. Você retomou a sua vida. E eles vão continuar trocando a máscara e fazendo pessoas de vítimas até a velhice ou a doença. Eles trocam de cônjuges sempre. Mudam de amigos. Mudam de colegas. De trabalho. Sem ter que pagar por isso. Eu já disse a vocês que existe uma coisa chamada empréstimo. Que muita gente chama lei do retorno. Quando você faz uma coisa errada, você está tomando um empréstimo a Deus. E aquilo vai voltar para você com juros. Então, é melhor não arriscar. Então, o constante ciclo narcisista abusivo. Se você saiu de um relacionamento abusivo. Lembre de uma coisa. Encontre o mais rápido possível. O mais breve possível. O caminho da cura. Vá buscar a cura. Vá tratar o seu trauma relacional. Aqueles que estão caminhando em direção ao pináculo da cura. E da indiferença. Porque sim. É chegar no topo do Everest. Quando você se cura. E o narcisista não mais toca seu coração. Não mais toca você. Quando você não se importa mais com o narcisista. Nem com os falsos amigos. Porque aqueles que passaram para o lado deles. Nunca foram seus amigos. Ou seja, lá. As pessoas da sua família. Alguns é porque foram pressionados. Ameaçados. E não aguentaram. Passaram para o outro lado. Outros é porque também são narcisistas. Entendeu? Uma pessoa que te conhece. E aí o teu marido. A tua esposa. Vai lá. Contra uma história para essa pessoa. Essa pessoa te conhece. Essa pessoa se diz seu amigo. Ou seu familiar. E ela não faz uma verificação. Para saber se essa história. Toda história. Toda história. Todo problema. Tudo na vida. Seja bom ou seja ruim. Existe dois lados. Nós somos seres humanos que tem dois lados. Quantas coisas nós praticamos. Que é o nosso lado sombra. Aquele lado que a gente esconde. Mas que de vez em quando vem para fora. Para nos ensinar. Ou para revelar alguma coisa. Entende agora? Então como é que alguém chega. Alguém chega para você e diz assim. Olha. Eu quero que você faça isso e isso e isso. Porque eu quero fazer uma surpresa para fulano. Eu amo fulano. Eu amo fulana. Você não vai ficar com a pulga atrás da orelha não. Se você ama essa pessoa. Por que eu... Aí eu quero fazer uma surpresa. Você vai... Mesmo que seja uma surpresa. Meio que você conheça aquela pessoa a fundo. Você vai investigar para ver se realmente aquela pessoa fazia uma coisa boa para a outra. Porque a narcisista não cumpre nada. A partir do momento que ele não cumpriu. Ou ela não cumpriu. O que ele disse que ia fazer. Ou ela disse que ia fazer. Não acredite mais nessa pessoa. Não acredite mais que essa pessoa mente. Mente. Patologicamente. Entendeu? Você vê uma pessoa que se aproveita dos outros. Que se aproveita de você. Se beneficia da sua energia. Do seu amor. Do seu cuidado. E eles fazem campanha de difamação. Tira seu trabalho. Tira sua moradia. Afasta seus amigos. Afasta seus clientes. Se você tiver clientes. Afasta tudo da sua vida. Ele lhe destrói. Ele mata você. Você viva. Ou vivo. E eles acreditam em toda a retórica falsa. Os seus amigos. A sua família. E todas as pessoas. Acreditam nessa retórica falsa. E não acreditam em você que eles conhecem há muito tempo. Isso é um feitiço narcisista. Mas aí. Quando todos se afastam deles. Eles percebem. Ou eles descobrem que na verdade eles também foram enganados. Porque o narcisista e a narcisista se acham esperto. Mas quando as pessoas começam a descobrir quem realmente são eles. As pessoas enganam eles. Então os mestres da manipulação. Os mestres e as mestres do Gás Light. Da mentira patológica. Da inveja. Da difamação. Da calúnia. E da destruição moral, psicológica, emocional e espiritual. Eles também são enganados. Não por você. Mas por outras pessoas e pela vida. São enganados. E eles descobrem que eles não são quem eles pensavam que eram. Na verdade. Eles foram apenas mais o vilão se passando por heróis. Aquela pessoa inocente. Mas não foi assim que eles foram pintados durante o relacionamento. Eles difamaram você. Eles tiraram tudo de você. Emprego, família, amigos. Vou ficar repetindo isso sempre. Eles nunca te falaram. Mas eles sabiam que um dia você ia embora. Porque lá no fundo. O subconsciente deles. Lá no fundo da consciência deles. Eles sabem. O ser ruim. Mal. Perverso. Maligno. Que eles são. Isso consome eles. Dizem que muitos vão para a pornografia. Outros vão para o álcool. Outros vão para a droga. Outros vão para a maconha. Outros vão para jogos. Porque eles não aguentam a consciência deles. Eles não aguentam saber quem eles são. Então eles sabiam que um dia vocês iam deixar ele. E muitas vezes são eles que programam o descarte. Em um pacto. Que dá medo. E isso voltará para assombrar eles. Eles precisam fazer alguma coisa. Que é para ver se Deus os tira do fogo do inferno. Quando você perde o emprego. Você tem um problema de saúde. Quando eles destruíram você totalmente. Porque toda vítima narcisista fica doente. Toda vítima de abuso fica doente. Algumas de doença bem grave. Como câncer. Como lúpus. Fibromialgia. Que é uma doença dolorosíssima. Artrite. Artrite é uma doença. Outimune de dor. De sofrimento. Ou geracional. Pessoas que passaram por sofrimento. E passaram as células para você. Então eles querem infligir. Todo tipo de dor possível em você. Simplesmente porque eles não conseguem ser igual a você. Então eles querem infligir dor. Danos. Destruição. Tirar toda a sua capacidade. Mental. Psicológica. Emocional. Intelectual. Porque esse é o modo operando os deles. Não como pessoas saudáveis. Sentam com a outra. Conversa. Segura a mão da pessoa. Pede desculpa. Me desculpe. Eu errei. Não queria te machucar. Eu estou com minha consciência pesada. Eu estou... O que eu posso fazer para reparar isso? Me perdoe. Humanos normais fazem isso. Sentam. Conversam. Eu quero me separar. Eu te amo mais. Mas o narcisista. Ele não diz que quer se separar de você. Nem a narcisista. Eles simplesmente te jogam na sarjeta. Te difamam. Tira tudo de você. Absolutamente tudo. Deixa você na sarjeta. Como se você fosse culpado por eles serem quem eles são. Por eles serem quem são. Mesmo assim. Você ainda é capaz de querer saber sobre eles. Estão bem. Estão frio. Estão pensando em você. Porque esse é você. Você é assim. É isso.